Ok? Beleza? Vou gravar essa reunião aqui para que todos nós possamos ver depois lá no meu canal do YouTube, tá bom? Se vocês procurarem Danilo Aparecido Aloha, na realidade, vocês vão ver lá bastante coisas referente a vídeo, treinamento, apresentações e tudo mais que eu estou fazendo aqui para Aloha e para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre sucesso. Bom, a gente começa a nossa reunião basicamente falando, o que é sucesso, minha gente? O que é o sucesso para você? Eu quero que vocês reflitem, reflitam aí na cabeça de vocês e imaginem o que é sucesso para vocês. Bom, sucesso para mim, gente, é quando vocês conseguem, na minha opinião, quando eu consigo ter um desejo, ter um sonho de algo que eu quero realizar, eu foco naquilo que eu quero realizar, faço pequenas micrometas para alcançar aquilo que eu quero realizar e, aos poucos, vou alcançando aquilo que eu quero realizar. Então, desde um curso que eu quero desenvolver, desde um dinheiro que eu quero economizar, desde uma aplicação que eu quero fazer, desde um negócio que eu quero abrir, desde um curso, qualquer coisa, na realidade um casamento, uma compra de um imóvel, compra de alguma coisa, para mim, se define o sucesso. Sucesso, minha gente, não é somente a parte financeira, né? Você tem vários tipos de sucesso. O sucesso, por exemplo, uma apresentação bem feita, o sucesso, uma amizade bem feita. Então, tem vários tipos de sucesso, né? Então, para mim, o sucesso é quando eu realizo uma coisa que eu quero muito, ok? Então, esse é o sucesso. E aí, eu vou começar aqui falando para vocês um pouco sobre a minha história, né? Um pouco sobre a minha vida, né? E antes, aqui, eu tenho uma frase que explica bem o que é o sucesso aqui, né? Todo sucesso começa com o sonho. Do sonho, é feito metas, micrometas. Mas, você precisa, né, ter uma disciplina, aí surge uma disciplina para que você possa agir constante até você atingir todas aquelas micrometas e as metas maiores. A persistência é para que você possa persistir nesse caminho até conseguir. E aí, você vai conseguir, então, a sua grande conquista, ok? Então, basicamente, eu vou contar para vocês um pouco das minhas origens. Da onde eu vim, para onde eu fui, para onde eu quero ir. Para que vocês possam entender um pouco do sucesso que eu obtive na minha carreira e para onde eu quero ir e aonde eu quero ter mais sucesso também. Bom, pessoal, eu nasci em Diadema, no Campanário Diadema. Então, se vocês olharem essas fotos aqui, são fotos de lugar, dos lugares aqui bem próximos onde eu cresci na minha infância, né? Eu não vim numa infância de pessoas ricas e etc e tudo mais, mas eu tive que lutar muito para poder mudar a minha situação. Os meus pais também me deram uma educação muito boa e, assim, a gente foi crescendo. Eu lembro que essa empresa aí, a Casa Rosada, aqui em Diadema, era uma das empresas que a gente vivia comprando material de construção para que a gente pudesse construir a nossa casa. Meu pai, ele me deu um exemplo muito grande desde criança, porque ele sempre trabalhava de segunda a sexta e no final de semana ou à noite, ele sempre estava fazendo ali alguma coisinha na nossa casa, mas aumentando ela um pouco mais, trabalhando, porque naquela época a gente não tinha tanto recurso e ele não tinha tanta condição de ficar contratando pedreira. Então, muita coisa ele mesmo fez com os amigos e etc. Então, era bem por aí que a gente foi vivendo a nossa infância. Depois, com o tempo, eu comecei a estudar e eu frequentava muito o Terminal Diadema, que é o centro de Diadema, que é essa foto de baixo aí, onde eu simplesmente passei parte da minha vida entre esse Terminal Diadema, pegando o ônibus do meu trabalho até o Terminal Diadema. Aí, lá dentro do Terminal Diadema, eu comprava uma bolacha e aí ia para o meu curso técnico, né? E ficava lá no meu curso técnico e a coisa que eu tinha para comer à noite era uma bolacha, naquela ocasião, uma bolacha com chá. E aí, eu tomava ali e ficava no período noturno fazendo o meu curso técnico, ok? Com o tempo, minha gente, eu fui crescendo, fui tendo mais conhecimento e tudo mais. Antigamente, a primeira profissão que eu entrei, que eu trabalhei, foi operador de máquina. Só que, depois de muitos anos dentro dessa empresa, né? Para ser mais específico, uns três anos e meio, eu decidi que não gostava dessa área, que eu queria ter mais fundamentos. Foi daí que eu comecei a estudar um pouco mais sobre tecnologia. Foi quando eu entrei no meu curso técnico também para aprender sobre tecnologia. E daí, eu comecei a estudar, 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 para poder mudar a situação. Eu lembro que, na época que eu queria mudar para tecnologia, eu sofri muita crítica do pessoal, falando que não, nunca que um peão vai conseguir mudar e trabalhar no escritório. Então, eu ouvia muito esse tipo de crítica, mas eu decidi fazer por mim mesmo, eu decidi correr atrás, e aí foi o que eu fiz até conseguir a minha meta, né? Então, foi daí um sucesso que eu consegui obter. Eu consegui obter, né, através do meu próprio esforço. O meu primeiro sucesso foi com 14 anos. Quando eu pesava 20, eu pesava 106 quilos. E aí, cansado de tanto ver o pessoal zoando com a minha cara e etc., eu decidi emagrecer e eu virei, fiquei dois meses para emagrecer 20 quilos. O segundo sucesso foi trabalhar numa empresa, numa indústria. Foi quando eu decidi mudar para a área de tecnologia. Quando eu mudei para a área de tecnologia, tem essas imagens aqui que, para mim, tem grande valor. Eu gostaria de mostrar para vocês também. Na época que eu estava na minha faculdade, eu lembro que também eu precisava economizar um bom dinheiro para conseguir dar seguimento aos meus estudos. Então, eu lembro que o Terminal Santandré, eu vinha de Santana, onde eu trabalhava, e parava no Terminal Santandré. Aí, no Terminal Santandré, até a minha faculdade, que é a Fundação Santandré, né, a Universidade Fundação Santandré, essa segunda imagem, eu levava mais ou menos 7 quilômetros para chegar até a faculdade. E aí, eu ia andando da minha faculdade, na verdade, da Estação Santandré, até a faculdade todos os dias. Por que eu fazia isso, minha gente? Eu ia e voltava, dando um total de 14 quilômetros por dia, andando, para ir e para voltar. Por que eu fazia isso? Porque, na época, eu não ganhava o suficiente para pagar a faculdade e ainda sobrava um dinheiro para o lanchinho no intervalo da faculdade, e também eu precisava economizar para investir em outro curso, que era o curso que eu fazia aos sábados de manhã, que era o curso de administração. Então, como eu queria fazer o meu curso, fazer a minha faculdade, eu queria comer o meu lanchinho à tarde, e meu salário tinha que dar para tudo isso, então, eu caminhava bastante, em torno de 14 quilômetros por dia, para poder estudar. E eu adorava fazer isso, tá, gente? Era sacrificante? Era, mas eu adorava. Muitas vezes, quando eu chegava para esperar esses ônibus que ficavam aí na Estação Santo André, eu calculava o tempo e eu via que, às vezes, eu esperar outro ônibus até chegar na faculdade, ia demorar mais tempo ou, ao mesmo tempo, se eu fosse a pé. Então, eu preferia ir andando. Por quê? Como eu já tinha emagrecido lá 20 quilos há alguns anos atrás, eu falei e coloquei uma meta na minha cabeça. Eu nunca mais vou engordar e vou ficar gordo como eu era antes. Então, andar e fazer essa caminhada era um exercício para mim que eu adorava fazer. Então, eu fazia isso quase todo, na realidade, praticamente todos os dias da Estação Santo André até a Fundação Santo André. Passando um tempo dentro dessa faculdade, eu consegui arrumar outros empregos, consegui evoluir na minha carreira. Foi até então que eu entrei na Editora Abril, que é esse prédio grande aqui. Vocês estão vendo que era ali na Marginal Pinheiros. Lá dentro da Editora Abril, eu fiquei lá por nove anos, nove anos consecutivos. Trabalhei no site da Veja, no site da Veja São Paulo, no site da Exame, todas as grandes revistas aí da Editora Abril, eu fiz parte na área de tecnologia, colocando essas informações na internet. Então, para quem gosta da revista Exame, para quem lê Veja, essas coisas, todas as matérias que vocês escutavam na internet, passou pela minha mão. E eu era o arquiteto de software naquela época, né? Então, aqui tem uma foto minha nos meus últimos dias dentro da Editora Abril. Então, trabalhando lá como desenvolvedor de software, né? E arquiteto de sistemas, era ali que eu passei um bom tempo da minha vida. E aí, minha gente, foi dentro dessa empresa, dentro desse prédio, que as coisas começaram a mudar num outro lado da minha vida. Quando eu trabalhava como operador de máquina, que decidi trabalhar com tecnologia, teve ali muitas críticas das pessoas que trabalhavam naquele local, falando que eu não iria conseguir. depois, com o tempo na Editora Abril, na realidade, aqui na Editora Abril, eu comecei a trabalhar arduamente, etc., e falei que iria conseguir alguns patrimônios. Um monte de gente não acreditou em mim, da mesma forma como não acreditaram lá quando eu trabalhava como operador de máquina. E aí, o que aconteceu, minha gente? Graças à educação financeira, graças a guardar dinheiro, viver com menos do que ganha, fazer compromissos e honrar com meus compromissos, evitar pagar muitos juros, evitar fazer coisas erradas, eu consegui alguns patrimônios. Então, eu consegui uma casa, onde eu quitei essa casa em cinco anos, consegui uma chácara em Jundiaí, onde eu consegui, junto com os meus pais, com os meus irmãos, fazer um ambiente muito legal para que a gente pudesse, então, evoluir, passar o final de semana e ficar junto com a família. E depois de um tempo também, eu consegui comprar um apartamento também, onde eu peguei esse apartamento, coloquei para alugar e hoje eu tenho mais um ativo aí que entra no meu bolso. Tá bom, minha gente? Mas olha só que interessante, essa parte da minha vida é uma parte da minha vida que eu achava que eu estava bombando, que eu estava muito bem, porque eu tinha ali conseguido uma casa, conseguido um apartamento, estava com uma chácara e tudo mais, mas eu não tinha notado que bem nesta época, eu só estava adquirindo passivos. Ou seja, eu só adquiri coisas que tiravam dinheiro do meu bolso. Ou seja, a minha casa, eu tinha que dar uma manutenção, o meu apartamento, eu tinha que pagar o condomínio, lá em Jundiaí, eu tinha que pagar a conta de luz, conta de água, da piscina, dos negócios e tudo mais, manutenção. E aí eu vi, numa situação onde eu estava escravo do trabalho. Foi quando, um belo dia, na editora abriu, apareceu uma pessoa que mudou o meu modelo mental, mudou a forma como eu pensava e mudou, na realidade, está salvando a minha vida simplesmente porque ele mudou o direcionamento que eu estava indo até então. Bom, quando eu conheci o Carlos Wizard, que é a pessoa, que é dona dessa empresa que eu vou apresentar para vocês, nessa época, eu estava com uma vida praticamente boa e praticamente com um direcionamento daquilo que eu achava correto. Então, eu estava vivendo bem, com uma casa legal, com uma família legal e etc., mas nada de ativos no meu bolso. Na realidade, o único ativo que eu tinha era o apartamento alugado e eu não sabia o que era ativo, o que era passivo, quando que vinha dinheiro para o meu bolso, quando que não vinha. E aí, aprendendo com um bilionário, depois que eu tive esse contato com ele, comecei a conversar e etc., o mindset que ele passou para mim, começou a alterar. Ou seja, depois de ter conhecido o Carlos Wizard numa palestra que ele deu lá na Editora Abril, ou seja, neste prédio que eu estava trabalhando, o Carlos Wizard foi dar uma palestra, eu fiquei nessa palestra, olhei, aí eu olhei e falei assim, nossa, esse senhor, ele tem muitas coisas que parecem com o meu modelo de pensar. Daí, eu comecei a trocar e-mail com ele e a gente começou a virar amigo. Ele me chamou para ir em várias palestras, palestras como essa que eu estou fazendo aqui para vocês hoje. E daí, eu comecei a mudar o meu modelo mental, pensando dessa forma agora em adquirir ativos, não somente passivos, conseguindo então uma liberdade. A partir daí, a minha vida se transformou, porque tudo que eu comecei a pensar é em liberdade, liberdade, ter tempo, ficar com a família, conseguir fazer o que eu quero. E foi daí que eu comecei a conhecer outros empreendedores. Então, o Carlos Wizard, conheci ele, e a família dele, os filhos dele, fiquei muito grato com isso. Cresci, aprendi muito com ele. Depois disso, eu conheci o Thay Dagoc, outro milionário. Depois eu conheci o Eduardo Lira, que tem um projeto social fantástico, que chama Gerando Falcões. Conheci o goleiro, uma das pessoas que foi o goleiro do Palmeiras, nesse meio termo que eu estou conversando com um monte de gente. Fiz uma palestra junto com o João Rosa, meu parceiro, a pessoa que tem no fundo do meu coração, com o Carlos, lá para um monte de gente. Uma palestra que deu muito sucesso. Conheci Geraldo Rufino, conheci um monte de pessoas numa mentoria que a gente fez com o Carlos Wizard, chamado do Zero ao Milhão. Conheci Bruno Pinheiro, uma referência muito grande em marketing digital. Conheci o Thay, desculpa, o Robson Shiba, do Chining Box, outro milionário. Outro milionário também, chamado Facundo Guerra, da Boates Las Vegas, que tem lá no centro de São Paulo. e aprendi demais, minha gente, demais, demais com todas essas pessoas. E o principal, conheci uma nova forma de ver a religião. Uma forma também de você conseguir mais absorver o conhecimento e ser uma pessoa melhor para o próximo. O que que fez, o que que mudou na minha vida depois que eu conheci o Carlos, depois que eu conheci pessoas milionárias e pessoas bilionárias? Eu comecei a perceber que essas pessoas focam muito em ativos. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa, a procura da minha liberdade financeira. Então, antes de conhecer Aloha, eu comecei a criar projetos. Projetos, então, que vai trazer renda para o meu bolso, vai trazer, que são ativos, que não tiram dinheiro do meu bolso o tempo inteiro. Foi quando eu criei o projeto Torne-se um Programador, onde tem vários alunos, inclusive deve ter alguns alunos aqui comigo, nesta sala, aprendendo nesse webinário. Então, são pessoas que eu ajudo ao redor da internet, mostrando para elas que a minha profissão, que foi a profissão de desenvolver sistemas, eles também podem conseguir chegar e podem conseguir ir mais longe. Fazendo esse projeto, eu conheci o meu sócio também, Daniel, junto com o André, e essa equipe que está aqui embaixo, que é a equipe do Maratona Virtual. O André foi um cliente meu, desculpa, o André, não, o Daniel foi um cliente meu, que através do Torne-se um Programador, quis aprender a programar, entrou em contato comigo, decidiu aprender como que faz o software dele, depois nessa bate-rebate, nessa conversa e tudo mais, a gente acabou virando sócios. E aí, daí, a gente foi criando essa relação de amizade, foi criando projetos, e assim, hoje a gente tem uma empresa nova aí, que é o Maratona Virtual também. Então, minha gente, hoje, o meu pensamento é em ativos, ou seja, eu tenho um software aqui, um canal no YouTube, onde eu ensino as pessoas e ganho através disso, tenho uma outra empresa de tecnologia chamada Maratona Virtual, que eu ganho através de algumas vendas, tenho a minha empresa de software e tenho a Aloha, que é onde eu fui convidado por esta pessoa que alterou o meu modelo de pensar. Depois que o Carlos Wizard mostrou pra mim, colocou aqueles livros na minha frente pra eu poder ler e que eu consegui entender que ricos passam a criar ativos o tempo inteiro, eu comecei a fazer essa transformação na minha vida. E o que aconteceu comigo depois que eu entrei na Aloha? Eu comecei a ajudar uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, até conseguir chegar numa graduação de diretor Esmeralda dentro desta empresa. Mas o que é Aloha? O que Aloha tem a ver com ativo? O que Aloha tem a ver com tudo isso que eu tô falando pra vocês? Bom, basicamente, minha gente, todo mundo que tem um sonho, eles sonham em quitar dívidas, viver com mais liberdade, a garantir a sua aposentadoria, ter mais tempo livre, renda extra, qualidade de vida, conhecer pessoas, construir um negócio, um legado. Todo mundo que pensa em criar algo, em fazer algo de diferente pra população, tem isso na cabeça. Minha gente, eu acho que não há nada mais triste nessa vida entre você morrer e simplesmente não deixar nenhum legado. Você morrer sozinho, você não vai fazer falta pra população, ninguém vai olhar e vai falar assim, nossa, essa pessoa transformou minha vida. Então, minha gente, todo mundo quer ter um legado, todo mundo quer fazer algo pra que deixe na terra pra que as outras pessoas possam se orgulhar. Acho que uma das vantagens maiores do ser humano é ele quer ser reconhecido por algo que ele fez grandioso. Então, minha gente, Aloha é uma oportunidade que você tem de não simplesmente ser uma pessoa que vai lutar somente por você, mas você ser uma pessoa que vai lutar por várias pessoas fazendo com que você tenha uma excelente renda também. Ok? Bom, muito bom. Pessoal, muita gente vive num plano B achando que seria o plano A. E o que seria esse plano B, minha gente? O plano B é trabalhar 40 horas por semana, 50 horas, 50 semanas por ano, 2 mil horas por ano, 40 anos, somando um total de 80 mil horas. e você, quiçá, vai poder se aposentar com um terço disso que seria ali a sua aposentadoria pelo governo, né? Ou seja, do jeito que as coisas estão aí, é corrupção, é uma coisa aqui que vai, etc, e outra. Será que a gente vai conseguir se aposentar com um terço dessas, todas essas horas que a gente trabalhou e de tanto de dinheiro que a gente colocou ali no FGTS, muitas coisas para que a gente possa se aposentar? Será? Ou será que as nossas aposentadorias, para todo mundo que está aqui nessa sala, for olhar, a gente vai se aposentar com 80 anos, com 90 anos, será que a gente está vivo até lá? Então, minha gente, todo mundo vive, muita gente vive nesse plano B sem conhecer outras possibilidades, sem conhecer que há uma possibilidade de você criar ativos, de você trabalhar de forma simples e criar negócios que vai te dar mais liberdade de tempo. E eu apresento para vocês o plano A, que é um plano que vai te dar uma alavancagem de tempo, é um plano que vai fazer com que você tenha o seu próprio negócio e é um plano que a gente chama também de A, de Aloha. Por exemplo, Aloha, ela te dá a possibilidade de uma forma simples você trabalhar 10 horas por semana, 50 semanas por ano, 500 horas por ano, somando um total de 5 anos você trabalhar 2.500 horas, tendo um lucro maior, ou 10 vezes a mais, uma a 10 vezes a mais do que o seu plano B. Então, minha gente, nesse negócio, como os outros negócios que eu mostrei para vocês lá em cima, você tem a possibilidade de criar patrimônio, você tem a possibilidade de ter lucro. O seu salário, quando você está trabalhando dentro de uma empresa ou dentro de algum lugar, ou quando você também é um próprio consultor, onde você recebe por vender as suas horas, o dia que você decidir tirar umas férias ou tirar um ano de férias, você não vai receber. Agora, se você cria patrimônio, você vai receber independente do seu trabalho físico. Então, minha gente, olha que interessante, eu não tinha noção disso há um tempo atrás. Não tinha noção. Hoje, se eu, por exemplo, parar de gravar aulas no meu canal, pelo menos, eu tenho certeza que várias pessoas estão estudando com o meu conteúdo e eu estou ganhando dinheiro com publicidade. Eu trabalhando, gravando aulas ou não, eu ajudei milhares de pessoas e sei que esse dinheiro volta para mim através de publicidade. Ou seja, eu construí um legado, eu construí um lucro. Nesse negócio, você faz a mesma coisa. Você constrói algo que vai te dar lucro, onde você vai ter liberdade de tempo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, esse mercado que eu estou mostrando para vocês, ele está tendo um crescimento absurdo, astronômico. ele é um setor que mais cresce em todos os lugares do mundo. Por volta ali, minha gente, de 200 bilhões de dólares por dia acontece nesse mercado. Muita gente fala, mas tá, Danilo, eu adoro a minha profissão, eu gosto do que eu faço e etc e tudo mais. Mas normalmente, minha gente, quando você vai trabalhar para alguém ou fazer alguma coisa, você trabalha porque você precisa de dinheiro para sobreviver. Então, se você soubesse que tivesse lá um lugar ou um setor que gerasse mais de 200 bilhões de dólares por dia, você não iria querer saber um pouco mais? Você não iria querer saber como que funciona esse setor? Então, minha gente, essa é a oportunidade que você está tendo de conhecer o porquê que esse setor distribui tanto dinheiro assim. E você vai ter a possibilidade, assim como eu e algumas pessoas que estão nessa sala, de ser sócio de um bilionário. Ou seja, aprender tudo que eu aprendi lá para cima junto com essa pessoa. Mas para quem não sabe quem é Carlos Wizard, quem é o Carlos Wizard? Minha gente, Carlos Wizard, ele foi o fundador da rede de escola Wizard. Depois que ele formou a rede de escola Wizard, ele formou um outro grupo chamado Grupo Multi. E esse Grupo Multi contava com SOS Computadores, Microolins e várias outras empresas educacionais. Ele criou o maior império educacional da América Latina. Vendeu esse império educacional por 2 bilhões de reais. Depois que ele vendeu, ele comprou o Mundo Verde. Foi quando eu conheci o Carlos. Ele já poderia parar de trabalhar, porque 2 bilhões de reais dá para você viver mais de 10 gerações sem precisar trabalhar e etc. Acredito que talvez muita gente nessa sala, se tivesse 2 bilhões de reais no bolso, ia ficar viajando o mundo para lá e para cá e ia parar de trabalhar. Mas ele, além de gostar dessa ação, de estar em contato com pessoas, de criar negócios, de se relacionar com outras pessoas, não parou por aí. Então, ele decidiu comprar a franquia Mundo Verde e ele, conhecido como o rei das franquias, começou a expandir outras redes. Até ele conseguir comprar Topper, conseguir comprar Rainha, trazer a rede Taco Bell para o Brasil, trazer a rede KFC para o Brasil, comprar todas as franquias existentes da Pizza Hut aqui no Brasil, fazer ali uma sociedade com o Ronaldo Fenômeno, Ronaldo aí da Copa do Mundo é sócio do Carlos Wizard, fazer uma parceria com o Neymar, ou seja, Neymar também da Copa do Mundo é sócio do Carlos Wizard e criar várias empresas, comprar empresas de educação voltada a idiomas e tudo mais como o WhatsApp, Number One e outras outras. Então, quando eu conheci o Carlos em 3 anos e meia, 4 anos atrás, ele só tinha o Mundo Verde. Em menos de 3 anos, ele já fez uma hold chamado Esforza Hold com mais de 17 empresas e abriu a Aloha e chamou todos nós para participar dos lucros dessa empresa. Isso, gente, é fantástico. E esse negócio é um negócio de momento e oportunidade. Por quê? Minha gente, se vocês que estão aqui nessa sala pensassem na seguinte forma. Se hoje os meninos lá do Google estivessem criando o Google hoje e chamassem vocês para fazer parte do Google hoje, sabendo como o Google é, vocês iriam ou não iriam? Se o Mark Zuckerberg chamasse vocês para fazer parte do Facebook hoje, vocês iriam ou não iriam? Hoje, você tem um bilionário que tem muito know-how, muita experiência e que convida vocês a conhecer um pouco da oportunidade que ele tem para vocês. Ok? Beleza. Todo negócio que é criado, ele tem ali uma curva S, que é essa curva aqui que tem um S de crescimento aqui bem grande aqui. Porém, quando a empresa se inicia, ela passa por alguns períodos turbulentos, depois de um ano de formação, ela começa a ter um crescimento astronômico e depois de cinco anos ela começa a ter essa curva S menor, menor, menor. Ou seja, esse negócio é um negócio de timing. Todas as pessoas que entram nesse negócio no período correto, elas têm a possibilidade de participar da maior fatia desse mercado, da maior fatia, ou seja, no momento de expansão. Não que se você entrar nessa empresa depois de cinco anos, você ainda não vai fazer parte dos lucros. Você vai, porque essa curva S ela é menor, ela existe e sempre vai existir, porém aqui ela é muito menor. De dois a cinco anos, essa curva ela é a maior que existe, porque a empresa ainda não é conhecida. Muitos de vocês que estão nessa sala nunca ouviram falar de Aloha, e aí pode ser a primeira vez que vocês estão ouvindo falar dessa empresa. Ou seja, daqui cinco anos, com certeza, Carlos Wiesert vai colocar essa empresa no nome de todos os brasileiros, na boca de todos os brasileiros. E essa empresa vai se tornar conhecida, ou seja, essa curva S ela diminui, fazendo com que a sua rentabilidade possa ser mais difícil do que nesse momento atual. Bom, falta de capital e falta de experiência não faltam para essa empresa e para esse negócio. E o maior motivo para as empresas fecharem é falta de capital e falta de experiência. Coisa que vocês não vão ter aqui, porque vocês têm uma pessoa que tem mais de 3 bilhões voltado em patrimônio de reais, na realidade, mais de 3 bilhões de reais e experiência, ele tem mais de aí 30, 40 anos de experiência empreendendo, criando franquias e criando negócios desse tipo. Bom, olhando aqui, o que a gente tem na Aloha? Uma empresa dirigida por bilionário, produtos naturais, setor em alta expansão, blindados contra a crise, ou seja, você não tem crise nesse setor, metas ambiciosas e matéria-prima importada. Você tem o Carlos Wizard Fenômeno dos Negócios Milionários, Know-how de sucesso, renomado palestrante, escritor de best-seller, dois livros dele muito bons e que vendeu muito, chama Sonhos Não Tem Limites e o outro chamado, deixa eu lembrar aqui, Desperte o Milionário que há em você. São dois livros muito bons, excelentes, recomendo a todos vocês. e ele tem uma missão de formar uma geração empreendedora. O Carlos Wizard ele já formou mais de 200 milionários no nosso país, ou seja, ele quer formar uma nova geração de milionário. Nós que estamos aqui possamos talvez ser as próximas gerações de milionários junto com ele. Na minha opinião, minha gente, eu sou mais aprender com quem já fez um alto capital do que eu simplesmente perguntar a opinião muitas vezes para o meu vizinho, para o meu amigo que às vezes não conseguiu nem criar 1%, nem 0% do que o Carlos Wizard criou. Então, minha gente, se você quer chegar ao sucesso, procure pessoas que já fizeram o que você quer fazer. Procure pessoas que já chegaram lá. Estude essas pessoas, peguem as referências dessas pessoas para que vocês possam crescer também. Ok? Perfeito, minha gente. Qual é o mercado da Aloha e por que eu acho esse mercado fantástico? Bom, uma pergunta que eu faço para vocês. vocês já ficaram doentes? Vocês já tiveram que comprar remédios? Vocês já tiveram uma gripe, um resfriado, uma dor na garganta? Vocês já tiveram um estresse emocional, um estresse psicológico? Vocês já tiveram ansiedade? Vocês já tiveram imunidade baixa? Vocês já tiveram dor muscular? Falta de energia? Tudo isso, minha gente, são problemas naturais do ser humano e todo ser humano passa por isso. A questão, minha gente, é, quando temos esses problemas, o que vem na nossa mente? O que vem na hora da nossa mente? Simplesmente ir na farmácia, ir no hospital, ir na farmácia, ir no hospital, ir na farmácia. Ou seja, vocês já repararam a quantidade de química e o efeito colateral que o remédio pode trazer para você e para a sua família? Minha gente, essa solução é uma solução que vocês podem utilizar na casa de vocês, para a família de vocês, para os amigos de vocês, para conter esses tipos de doenças básicas que vocês podem ter. Se vocês analisarem como que os índios tratavam resfriados, gripes, estresse, tudo isso, como é que eles tratavam antes? Eles tratavam isso com ervas, eles tratavam isso com soluções naturais. Porém, minha gente, a indústria farmacêutica veio em peso, tomou conta de todo o nosso país e para alguns problemas básicos você também tem que utilizar ali alguns medicamentos que vai dar efeito colateral em você, infelizmente. Se você começa a utilizar soluções naturais, pode vir a ter você uma vida mais saudável. o óleo essencial é basicamente isso. São compensadas milhões de plantas fazendo com que essas plantas extraia um óleo e esse óleo é o óleo que dá proteção para a planta. Esse óleo, quando entra em contato no nosso corpo, ele faz com que aquela imunidade que a planta tem passe para nós. Então, cada planta tem um poder específico, tem uma imunidade específica. se vocês olharem na rua, no quintal de vocês, vocês vão ver que tem um monte de planta lá e que passa todos os dias por chuva, sol, chuva, sol, e elas não morrem. Fica você pelado lá no meio do seu jardim para você ver se com uma semana você já não vai estar doente simplesmente tomando chuva e sol. Ou seja, você não tem no seu organismo a proteção que a planta tem. Mas, minha gente, você todos os dias come verdura, você come ali legumes, etc. Por quê? Porque o DNA da planta é muito parecido com o nosso DNA. E quando utilizamos as coisas da planta no nosso organismo, o que acontece? A gente absorve um pouco dessa cura, dessa energia, desses nutrientes. É bom para o nosso corpo. O óleo essencial nada mais é que o suprassumo das plantas. A gente tira essa proteção da planta e envasa ela em algum desses vazinhos que vocês estão vendo aqui e que cada um tem uma função específica. Então, se você está com uma dor de cabeça, você pode utilizar esse óleo aqui de pé permite, colocando ele nas suas têmporas, aliviando a sua dor na cabeça. Então, esse é um dos produtos inovadores que a gente tem no nosso mercado. O brasileiro não sabe ainda o que é um óleo essencial. Muitos deles não conhecem. Isso é muito utilizado fora do país. Porém, a Priscila, o Carlos Martins, decidiram trazer essa tecnologia para cá, para que nós, brasileiros, possamos levar uma vida mais saudável, diminuir a quantidade de uso de remédio e utilizar produtos naturais para que a gente possa viver com mais qualidade de vida. Ok? Tudo bem. Perfeito. Outras linhas de produtos que a gente tem. A gente tem perfume, a gente tem pedido produtos para cachorro, pet, essas coisas. A gente tem uma linha de cosmético onde você tem shampoo natural, livre de parabeno, livre de química, livre de substâncias que vão fazer mal à sua saúde. Então, um monte de tipo de cosmético, creme para pentear, máscara capilar, creme corporal, shampoo, condicionador, vários desse tipo. Você tem uma linha de nutrição com colágeno, o uso de colágeno é bem utilizado para pessoas que têm ali 25 anos para cima, na verdade, 30 anos para cima, são pessoas que acabam diminuindo o nível de colágeno no corpo, gerando uma flacidez. Então, se você utiliza colágeno todos os dias, você fica mais jovem, você tem o corpo mais rígido, seu cabelo fica melhor, suas unhas melhores. Você tem ali o oceano que vai melhorar para a sua memória, ou seja, o ômega 3. Você tem luminoso e pacífico que também vai te dar mais imunidade. Você tem barra de proteína que você pode comer, barra de proteína onde o teor calórico dele é muito baixo, não vai fazer com que você engorde. você tenha alguns shakes que você pode tomar. Então, minha gente, vamos pensar aqui. Você tem uma linha completa de produtos para a sua família. Agora, vamos lá. Voltando na linha de medicinal. Quando você vai em algum... Quando você está com alguma enfermidade, você simplesmente vai lá, compra um remédio para dor de cabeça. Se você notar, você não utiliza todas as cápsulas daquele remédio que você comprou, deixando no seu armário, até que ele vença e você rasgue o dinheiro fazendo isso. Comprando um óleo essencial, você tem um produto que você vai utilizar muitas vezes e para o resto da sua vida com toda a sua família. Porque é um produto natural e não tem contraindicação. Porém, uma outra coisa. se vocês notarem na vida de vocês, vocês vão há muito tempo na mesma farmácia ou no mesmo mercado ou na mesma padaria ou no mesmo local para vocês fazerem as suas compras. Compras mensais que vocês fazem todos os dias. Porém, minha gente, vocês ganham alguma coisa por ir naquela farmácia, ir naquele mercado, comprar os produtos que você vai utilizar todos os dias. Por exemplo, você vai tomar banho, minha gente. Se você vai tomar banho, você vai utilizar um shampoo, você vai utilizar um condicionador, você vai utilizar um sabonete. Se você utiliza essas coisas, você compra todos os meses em algum mercado. Porém, se você compra todos os meses em aquele mercado e ele não te dá nada, qual é a vantagem que você teve? Simplesmente de comprar o seu produto e levar para casa. A Aloha, ela tem uma proposta diferente para você. Toda vez que você comprar o produto da Aloha, ela vai acumular ponto para você. E toda vez que você for acumulando esses pontos, você vai ganhar por carros, você vai ganhar viagens, você vai ganhar um monte de vantagens que a empresa vai dar para você. E se vocês notarem, quando vocês vão naquele mesmo mercado e vocês compram uma coisa que vocês gostaram e algum vizinho seu viu aquela coisa que você gostou, você fala assim, ah, eu comprei ali no mercado do Zé. Ou seja, você faz uma publicidade para o mercado do Zé e aí o que acontece? Você também não recebe nada por isso. A Aloha, ela tem um modelo, um segmento diferente para te remunerar para o resto da vida, para toda pessoa que você indicar a consumir ou vender os produtos da Aloha. Então, essa é a oportunidade que você tem de trocar os produtos que você já utiliza na sua casa por produtos que vai te gerar saúde e toda vez que você comprar dessa empresa, você vai acumular pontos, vai ganhar viagem, vai ganhar carro, vai ganhar outros benefícios. Quando você indicar outra pessoa, toda vez que aquela outra pessoa fizer uma compra, você vai ganhar para o resto da sua vida. porque essa pessoa fez uma compra, a empresa identifica que você indicou ela. Por você ter indicado ela, ela simplesmente vai te dar uma comissão por você ter feito o marketing deste negócio. Esse negócio se chama marketing de relacionamentos. Esse setor movimenta bilhões por dia porque todos nós sabemos que quando você indica para outra pessoa alguma coisa, esse valor de indicação ele tem muito mais valor do que uma apresentação única e simples de um spam que pode ter acontecido na sua caixa de entrada. Então, minha gente, quando você tem um produto em mãos que você indica para outro ou, por exemplo, quando você tem um negócio que você está ganhando dinheiro e você indica para outros, isso tem muito mais poder. Se vocês notarem a nova geração, pessoas de 20 anos para baixo, a maioria do tempo deles, eles estão no celular ou no computador. Se vocês notarem, vocês mesmos, ao invés de ver ali Globo, SBT, muitas vezes vocês estão no Netflix. Então, quando vocês estão desse jeito, impossibilita vocês haverem publicidade aberta. Se vocês escutam YouTube, ao invés de escutar uma rádio. Se vocês escutam Spotify, ao invés de escutar uma rádio. Se vocês veem Netflix, ao invés de ver a televisão aberta, isso quer dizer que você vê menos publicidade. E se você vê menos publicidade, a possibilidade de você não comprar aqueles produtos é muito maior do que se você visse aquela publicidade todos os dias. Com isso, as empresas começaram a notar que é vantagem para elas indicar e dar na mão de outros consumidores para que eles façam esse marketing. Fazendo, então, uma explosão de pessoas utilizando, comprando, vendendo, representando uma marca, ou seja, aquele marketing tradicional, ele é substituído por essa nova possibilidade de fazer marketing. Isso se chama a nova economia. Minha gente, se vocês notarem, ou Uber, ele tem ali centenas de carros trabalhando para ele, porém, ele não tem nenhum carro. Ele simplesmente criou um negócio e deu a possibilidade para que várias pessoas pudessem simplesmente dirigir os seus carros e ganhar dinheiro. Na Aloha, você tem uma ferramenta que são os produtos da Aloha inovadores, produtos que você utiliza em casa, onde você pode indicar para outras pessoas ganhar para isso para o resto da sua vida. Bom, muito bom. Minha gente, agora vamos falar em ganhos aqui. Você tem três tipos de ganhos que você pode fazer nesse negócio. O consumo inteligente, economizando pontos, fazendo com que você ganhe viagens e carros. A venda direta, porque aqui você está comprando os produtos direto da fábrica. Você não está comprando de uma empresa comum. Para quem não sabe como é que funciona uma empresa comum, ou seja, o mercado da esquina, funciona da seguinte forma. A empresa faz a publicidade na televisão, vende o seu produto para o atacado, esse mercado pequeno vai no atacado, faz uma comprona lá mais barata, leva essa compra para o mercado local e aí nesse mercado local ele vende com duas, três, quatro vezes a mais o valor, simplesmente porque ele precisa ter lucro. E toda essa cadeia também precisa ter lucro. Por que que aqui a gente tem condições de vender o produto um pouco mais barato e dar ali um monte de vantagens e dinheiro para as pessoas que estão consumindo esses produtos? porque simplesmente eu tiro todos esses intermediários e você, consumidor, pode comprar diretamente da empresa adquirindo pontos e indicando para outras pessoas adquirindo dinheiro. Você também pode comprar esses produtos com desconto e revendê-los tendo uma liquidez maior na sua venda. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que ricos investem em ativos? Pessoas que têm mentalidade rica vai olhar para isso que eu estou falando aqui e vai simplesmente ver uma oportunidade. Pessoas que tiverem mentalidade pobre vai olhar isso que eu estou falando aqui e vai enxergar um custo. Minha gente, aqui vocês têm uma possibilidade de ajuntar dinheiro, de ajuntar uma rede, de revender produtos, criar uma rede gigantesca de consumo criando um fator multiplicador gerando uma excelente renda extra ou renda principal se esse for o seu desejo. Perfeito. Aqui minha gente eu vou dar um exemplo de como que você com venda direta pode ganhar um tanto de produto, um tanto de lucro mensal, por exemplo. Aqui você tem alguns produtos aqui que a gente pode fazer venda. Vamos supor que na segunda-feira você venda 200, na terça 200, etc. Para quem gosta ali de estar trabalhando com venda ativa. No final do mês, por semana você vai tirar 1,200, no final do mês 4,800. Você sendo empreendedor comprando e revendendo produtos nesse ponto você simplesmente vai ter um lucro de 2,400 porque você vai ganhar sobre os produtos que você está vendendo um lucro de 2,400. Isso para aquela pessoa que quer simplesmente comprar o produto e revender comprando com desconto e revendendo no valor final. Ok? Você pode revender esses produtos de 0, desculpa, de 40% a 100% de lucro em cima de cada um. Perfeito. Agora aqui é um exemplo de como que você pode ganhar consumindo e indicando para outras pessoas ou você tendo uma rede de vendedores com você. a gente tem um bônus chamado Dive que paga 16%, 4%, 4%, 4% e 8% para as pessoas que estão na sua rede. Sendo 16% por todas as pessoas que você chamou diretamente. Então se você está vendo essa apresentação e você não está na loja e você decidir entrar na loja quando você colocar uma pessoa em sua rede nos seus primeiros 30 dias na realidade 60 dias você vai estar recebendo 16% sobre todas as compras que aquelas pessoas fizerem na sua rede. A empresa vai te pagar como comissão o valor de 16% sobre todos os pontos que aquela pessoa gerar naquele mês ou naquele segundo mês. Então um exemplo muito simples. Você como consumidor passa ali a trocar os produtos que você já tem no mercado e começa a comprar os da loja. Quando você chama três pessoas para fazer o mesmo economizar pontos e viajar com você você vai receber nos primeiros 30 dias dessas pessoas que fizeram uma compra por volta de 480 reais. Se essas pessoas chamaram três cada uma você vai ter em sua rede nove e nesse segundo nível você ganha 4% dando em torno de 360. No terceiro nível aumentou e se multiplicou para 27. Cada um chamou três. cada um chamou três. Nesse terceiro nível você vai ganhar 4% mil e oitenta reais. Nesse quarto nível se multiplicou 3.240. Nesse quinto nível se multiplicou 19.440. Minha gente agora imagina você tendo todos esses níveis três pessoas que você chamou nove e isso foi se multiplicando. Agora você está ganhando 19 mil nessa linha 3 mil nessa linha 1 mil nessa linha 360 nessa linha 480 nessa linha soma tudo isso. É ou não é um bom valor? Então pense isso é um patrimônio que você criou porque você não está trabalhando ativamente para que você possa receber esse dinheiro. Você simplesmente chamou algumas pessoas que se interessou pelos produtos que quer uma vida mais saudável e começaram a consumir da empresa por você ter indicado você construiu um patrimônio. Aqui tem um outro exemplo dos ganhos que você tem depois de dois meses que as pessoas estão nesse negócio. Minha gente uma coisa muito simples vocês já pensaram quanto de dinheiro vocês precisam ter investido para que todos os meses vocês recebam por volta de 3 mil reais. Vocês já pensaram quanto que vocês precisam ter investido? Pois é eu já pensei já fiz as contas aqui várias vezes em torno de 360 mil reais 380 mil reais até 400 mil reais você teria que ter investido em uma boa aplicação isso não com lhe poupança para que você possa receber em torno de 3 mil reais por mês de juros. Então minha gente o que é mais fácil? Pensa na sua situação hoje. Hoje às vezes eu posso estar empregado mas eu não consigo economizar nenhum dinheiro. Hoje às vezes eu posso estar desempregado. Hoje às vezes eu posso ganhar até muito bem mas se eu fizer as contas de quanto eu posso economizar quanto tempo eu vou demorar para ajuntar 360 mil reais? Se a pergunta e a resposta que veio na cabeça de vocês é algo que dá pra dar risada ou dá pra pensar caramba eu nunca vou conseguir fazer isso o resto da minha vida então esse negócio é pra você. Porque minha gente se nesse negócio você conseguir três consumidores pra sua rede e no longo de cinco seis dez anos ou seis meses essas pessoas se multiplicarem com indicações pra 243 pessoas você está ganhando de renda passiva 3.645 reais. Ou seja minha gente no seu quinto nível 243 pessoas não foi que você chamou você chamou três e isso ao longo dos meses e dos anos se multiplicou e chegou a 243 fez com que você recebesse 3 mil reais. Agora vamos imaginar que em dez anos você foi multiplicando isso e aí você chegou a 19 mil pessoas em sua rede você está ganhando 147 mil reais. Aí você vai pensar meu Deus hoje eu tenho uma dificuldade de ganhar 1.200 reais por mês hoje eu não consigo chegar a nem 10 mil reais por mês. como que eu vou conseguir chegar a um nível desse? Minha gente economizando dinheiro todos os meses eu já tentei fazer. Por oito anos da minha vida eu trabalhei das cinco horas da manhã até meia noite e meia todos os dias economizando muito dinheiro e o que eu fiz com esse dinheiro? Comprei o meu imóvel comprei os meus negócios mas mesmo se eu não tivesse comprado os meus passivos e tivesse aplicado o meu dinheiro jamais eu ia ter conseguido alcançar um valor de 147 mil reais de juros todos os meses. É bem provável que na minha vida inteira economizando dinheiro eu jamais iria conseguir ganhar de juros 147 mil reais por mês. Se eu jamais iria conseguir economizando dinheiro eu vou simplesmente tirar a possibilidade da minha mente de conseguir ganhar esse dinheiro ou eu vou pensar em estudar com outras pessoas que já conseguiram isso ser humilde em reconhecer que há caminhos para que eu possa conseguir essa renda e aprender com eles. Eu, minha gente decidi ser humilde eu decidi aprender com quem já fez e eu enxerguei aqui uma possibilidade para eu conseguir a independência financeira que eu quero. Não sou aqui como em vários outros projetos que eu criei esse é o maior projeto mais simples na realidade que eu conheço que você pode fazer uma distribuição de riqueza e você ter uma alta rentabilidade porque não depende somente de você depende de você e das pessoas que você conseguiu mostrar a visão e é isso que eu estou querendo fazer aqui com vocês mostrar a visão para que vocês possam enxergar que há possibilidade em vocês conseguirem uma aposentadoria da maneira que vocês merecem conseguir ter uma renda da maneira que vocês merecem conseguir ter uma vida da maneira que vocês merecem então é por isso que eu estou aqui essa é a minha função hoje abrir a mente de vocês para uma possibilidade mas tem muita gente que vai olhar para isso daqui e vai falar assim mas Danilo esse negócio parece legal minha gente para quem me conhece do torne-se um programador da quantidade de conteúdo que eu já gerei na internet um monte de coisas que eu já fiz para as pessoas para que eu iria cometer um crime agora pior para quem já viu falar do Carlos Wizard já viu todas as empresas que eu mostrei para vocês como KFC como Pizza Hut e etc porque alguém que tem um patrimônio como esse iria se queimar criando um negócio ilegal e se ele estivesse criando um negócio ilegal ele já estaria preso com certeza a mídia já estaria em cima dele então minha gente tira essa ideia da cabeça de vocês por favor abra a mente de vocês e vejam enxerguem a possibilidade de que um negócio simples e duplicável pode te dar uma alta rentabilidade minha gente eu tento ensinar muita gente pela internet a área de tecnologia porém eu levo em torno de 2 a 3 anos para formar alguém para poder contratar neste negócio em dias semanas eu consigo deixar uma pessoa pronta para trabalhar e conseguir ter rentabilidade neste mercado esse mercado tem muito mais escala do que o meu negócio atual porque que eu vou ser o ignorante e não olhar e ver que isso pode salvar a minha vida então pensem nisso que eu estou falando para vocês ok nesse negócio você tem cargos e graduações também então essas são algumas das graduações que você pode obter e aí chegando ali até o nível maior que é o global cada graduação que você tem você tem uma premiação da empresa e essa premiação eu vou mostrar para vocês aqui bom quando você chega ao nível de rubi ou pontos acumulados em torno de um ano um ano e meio de compra você sozinho fazendo você vai chegar em torno de 60 mil pontos ganhando uma viagem tudo pago para você e para um acompanhante para um hotel local a empresa vai pagar isso para você lembre-se quando você vai na esquina alguém paga um hotel para você para você fazer compras ser fiel daquela empresa não aqui Aloha te paga se você cria uma rede de consumidores chegando então a 15 mil pontos você vai então ganhar uma viagem regional se você chega a 150 mil pontos de produtos que você e sua rede fez ou bateu a graduação de esmeralda você ganha uma viagem para um resort tudo pago para você para um acompanhante esses dois essas duas viagens eu já adquiri ou seja eu já vou estar viajando pela empresa simplesmente porque eu tomei a decisão de fazer esse negócio basta você tomar essa decisão e seguir firme que você também vai ter a possibilidade de chegar a isso próxima se você chegar ao nível de diamante ou acumular 330 mil pontos você vai para um cruzeiro tudo pago para você e um acompanhante se você chegar a duplo diamante você vai ganhar uma viagem para o Havaí tudo pago minha gente viagem para o Havaí é 20 30 mil reais você vai ganhar tudo pago para você e um acompanhante chegando a triplo diamante um carro pago simplesmente quitado no teu nome mais um MBA que você vai lá para os Estados Unidos aprender com líderes muito renomados para que você possa melhorar o seu nível de liderança Elite você vai ganhar uma viagem para a Disney um cruzeiro para a Disney mais 10 mil reais em compras para você que você pode gastar com a sua família outra Premier você vai ganhar um Civic quitado para você mais uma viagem para Fernando de Noronha outra você vai ganhar um Evoque esse carro custa mais de 500 mil minha gente quitado para você ou seja se você chegou nessa graduação você ganha esse carro quitado ok e a outra que é você chegar em Imperial onde você vai ganhar um curso na Universidade da Harvard ou seja você vai ganhar uma graduação que poucos brasileiros tem hoje em dia um certificado na Harvard um curso de leadership que minha gente eu garanto a vocês se vocês ganharam um certificado desse não há empresa que não vai abrir as portas para você minha gente você vai conseguir abrir portas em tudo quanto é lugar com um currículo vindo da Harvard ok e mais uma algo que você pode ganhar é se você chegou no topo da empresa você vai ganhar uma Porsche ou uma BMW onde você vai poder escolher se você quer uma Porsche ou se você quer uma BMW minha gente aí você pode pensar mas Danilo meu Deus como é que eu vou fazer um negócio desse esse negócio eu vou ter que trabalhar demais e aí como é que eu vou fazer ali os meus trabalhos convencionais minha gente aí eu pergunto para vocês se vocês seguirem o plano B vocês vão trabalhar a vida inteira de vocês não vão conseguir construir um patrimônio e aí como é que vai ficar a sua rentabilidade quando você for se aposentar se você faz esse negócio aqui bem feito pelo menos 200 pessoas você consegue na sua rede conseguindo pelo menos 3 mil reais para você todos os meses ou seja o que é melhor para você trabalhar 3 anos 2 anos focado para conseguir 3 a 4 mil reais nesse negócio ou você simplesmente construir algo lembre-se é construir algo que você se você tirar uma semana de folga um mês de folga sua rede está funcionando e está crescendo você construiu patrimônio ok ou você simplesmente trabalhar o resto da sua vida ganhando ali o seu salário e quando você perder aquele emprego ou se aposentar cortou você perdeu aquele dinheiro lucro é maior do que é melhor do que salário minha gente pense nisso ativos é o que transformam pessoas em pessoas ricas e prósperas alô ela vem aqui para trazer para você saúde felicidade e prosperidade e minha gente todas todos os negócios todas as apresentações que vocês estão vendo são através de um grupo de pessoas que criaram um sistema de treinamento chamado Tera esse sistema de treinamento que estamos criando é para formar capacitar e mostrar para que todos vocês possam conseguir a rentabilidade de vocês mesmo você que não tem muito tempo que trabalha o dia inteiro essas reuniões vão estar rolando porque a gente é uma comunidade onde um ajuda o outro ajuda o outro colabora o outro colabora então às vezes você não tem tempo de apresentar esse negócio para outra pessoa mas dentro do nosso sistema Tera vai ter alguém que vai ajudar você com essa apresentação ou seja você não vai fazer esse negócio sozinho você tem uma equipe organizada um time unido para fazer com que você e os seus próximos possam ganhar dinheiro e sabe o mais interessante você não paga nada por isso basta você ser um empreendedor Aloha seja um empreendedor Aloha seja Premium participe dos prêmios das viagens das vantagens e pare minha gente de simplesmente comprar de um lugar onde vocês não ganham nada com isso então meu nome é Danilo Aparecido deixo essa apresentação com vocês faço esse negócio com todo carinho para mostrar que eu posso sim salvar a vida daqueles que estão interessados em saber mais então se alguém te convidou ou se foi eu mesmo que convidei você para estar nessa reunião por favor entre em contato com a pessoa que te convidou para que a gente possa conversar incluir você na Aloha incluir você nesse programa de vantagens para que você possa se desenvolver ser o melhor empreendedor ter mais renda e salvar a vida sua e da sua família ok? pessoal agora então eu vou liberar para que as respostas para perguntas para que a gente possa conversar um pouco mais e aí tirar as dúvidas de vocês tá bom? vamos lá stop the share para que as respostas